é isso que eu comecei antes de fazer as propagandas assim eu comecei fazendo propaganda para alô bebê de criança com dois anos mas quem te colocou na sala nessa nessa vida então meus pais basicamente é porque eles têm um salão de cabeleireiro e eu ficava lá no chiqueirinho e ficava querendo trocar o chiqueiro é um pouco é o chiqueirinho não é isso é um bercinho pá é uma cadeia que tu bota pra criar cortes do cometa é mais de gel na cadeia aos dois anos de idade é melhor uma cadeia do chiqueiro né que isso aí você ficar no chiqueirinho conversando eu ficava querendo trocar ideia nem falava direito ficava chamando os clientes assim aí o pessoal coloca ele na agência de modelo aí porque assim começa né eu comecei a fazer propaganda comercial comecei a fazer teste dos negócios até que fiz o teste do carrossel e aí daí né no início tu não entendia né que tá acontecendo direito mano muito pouco muito pouco muito pouco eu acho que eu comecei a entender mais com aos cinco anos que aí eu já comecei a fazer figuração então já fiquei meio que tipo a gente já fazia curso de teatro essas coisas assim um curso mano você acredita que eu fiz curso de teatro depois de carrossel ou qualquer bosta entrava lá exatamente isso que eu tava pensando porque mano era uma galera tá ligado era uma galera e tinha vários pretinho lá falei mano que eu fiz de diferente para passar nisso mano